Dicas de como eu lavo a minha cortina. Eu coloco a minha cortina no tanque, eu não lavo na máquina. Eu coloco a minha cortina no tanque, coloco água e coloco sabão líquido. Eu gosto de sabão líquido. Aí eu deixo de molho no sabão com água, com bastante água e uma de cada vez, uma parte de cada vez. Essa parte aqui, ó, já está de molho faz algum tempo. Eu separei, né? Põe as duas juntas. Eu separei e vou enxaguar. Aqui está a cortina. E um segredo para as mulheres que não gostam de lavar as cortinas, e não devem lavar as cortinas em máquina, jamais. A máquina solta todo esse trabalho aqui, ó, que fica desfiando. Cortina, você lava assim. Eu coloco uma chaleira bem grande de água para ferver e separo as cortinas, como eu fiz aqui, e coloco a água fervendo em cima daquele sabão já misturado e deixo de molho. Enquanto eu vou fazendo outros trabalhos da casa, eu deixo ali naquela água bem fervendo, bem quente mesmo. Mistura, né? Água quente com água fria, porque vai estar água fria aqui. E você vai ter a sua cortina limpinha, branquinha. É, não dá para ver direito, mas ela está até azulada, de tão branca, certo? E olha a água. A água sai limpa, transparente, certo? E você deixa escorrendo assim, escorrendo, e depois você põe no varal, certo? Aí está a dica de como eu lavo as minhas cortinas. É, aqui a casa bem... Aqui está tudo muito para terminar. Uma casa que a gente está aos poucos terminando. Mas a cortina eu lavo no tanque. Não gosto de lavar na máquina. Jamais lavei minhas cortinas na máquina. Porque a cortina, ela requer um cuidado especial com esse fecho aqui, ó, quando ela é de varal. É, quando eu tenho... Quando você põe esse tipo de cortina, atente com detalhe. Se você não quiser a sua cortina estragada, não põe na máquina. A máquina detona. É isso aí. Dicas de como eu lavo a minha cortina.